Papo de Prateleira está no Mato Grosso, Papo de Prateleira está no Nortão, aqui em Sorriso. Gente, pensa numa cidade pujante, uma cidade que cresce. Aliás, aqui é Crescimento Chinês. E falando em Crescimento Chinês, a gente está aqui na Fiagril, que é uma das maiores empresas de distribuição de insumos agrícolas do país, e que agora também tem capital chinês. E aqui do meu lado está o Fabrício de Souza Rossi. O Fabrício, ele é o gerente, ele é o manda-chuva aqui da loja de Sorriso. Você está bom, querido? Tudo bem, Carlão. Bem-vindo à Fiagril, sejam bem-vindos. A gente agradece a oportunidade de conhecer e fica à disposição. Obrigado a você por atender aqui o Papo de Prateleira. Papo de Prateleira, que é da revista AgroRevenda, a nossa plataforma AgroRevenda. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá no YouTube, procura lá canal AgroRevenda, se inscreve e aí você vai poder acompanhar este vídeo aqui com o Fabrício e tantos outros vídeos importantes. Papo de Prateleira sempre na prateleira de cima do setor de distribuição. Ô Fabrício, vem cá. Sorriso, que trem bonito esse lugar, em primeiro lugar. Você é daqui, Renan? Não, eu sou gaúcho, vim em 2005 para Sorriso e estou aqui já há um bom tempo de ir em Mato Grosso, mas sou gaúcho lá do Rio Grande do Sul. Eita, nós, hein, rapaz? Escuta, me fala um pouquinho. A Fiagril é uma importante parceira da Singenta aqui na BR-163. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parceria. Hoje à noite, inclusive, a gente vai ter um grande evento aqui, que é o Circuito EXF da Singenta. e a gente veio logo de cara começar bem o dia, começar aqui na Fiagril. Me fala um pouquinho dessa parceria. Carlão, a gente está num momento importante da agricultura aqui no Mato Grosso, em Sorriso, as lavouras de soja praticamente implantadas, e está chegando o momento de cuidar dessas lavouras com relação a doenças. E a Singenta, com a Fiagril, a Singenta é o nosso principal e maior fornecedor de produtos. E essa parceria nunca esteve tão reforçada e, em conjunto, eles estão trazendo esse Circuito EXF na região, que vai ser uma rodada de palestras à noite, principalmente trazendo o portfólio completo da Singenta, um portfólio bastante robusto e completo para isso. Além disso, reforçando a mensagem hoje do manejo consciente dessas doenças. Então, todos os principais pontos de manejo consciente, que a gente fala de uma prevenção das doenças, rotacionar modos de ação, atenção no vazio sanitário, essa questão de explorar a parte genética das cultivares. Então, são vários tópicos do manejo consciente que saem, não é especificamente só o produto, mas quais são os principais cuidados do produtor, nesse momento, para, principalmente, controlar essas doenças, garantir a produtividade das lavouras e preservar essas moléculas desses produtos. A gente vê que, a curto prazo, o que a gente precisa é de portfólio completo e disciplina no posicionamento, então, por isso, essa importância de reforçar o manejo consciente. A médio prazo, o que a gente está vendo de produtos é, basicamente, mistura de ativos, a gente não está surgindo nada de novo, e, a longo prazo, assim, com novas tecnologias. Então, esse evento, essa parceria com a Singenta, nesse momento, reforçar essa questão do manejo consciente para controlar essas doenças, o portfólio completo da Singenta, o suporte da Singenta, de estar sempre à disposição nossa, e nos auxiliando e treinando o nosso time para levar essas soluções para o produtor, são a chave. E, além disso, trazer essas novas tecnologias, que é o EXF, que vai ser apresentado e discutido à noite com os produtores e com os distribuidores parceiros também. Maravilha, hein? Olha, você que está vendo aí o papo de prateleira, ainda dá tempo hoje à noite aqui, em Sorriso, vai ter um grande evento. Querido, superobrigado. Você só não falou, eles são muito, como é que fala assim, você falou bastante da Singenta, você falou do portfólio, falou de produtos sustentáveis, de futuro, mas não falou da presença. A FIA Gril está ali juntinha com o produtor. Esse é o papel principal nosso, é estar ao lado e levando as soluções, as ferramentas que a gente tem para que o produtor produza, que ele se sustente no negócio. e a FIA Gril, ela tem esse praxe da equipe de campo de estar presente, a gente está muito presente no campo, levando essas ferramentas e em conjunto com a Singenta, com o portfólio que tem, com as pessoas que estão à frente da empresa nos auxiliando, a gente está muito forte esse ano no campo para auxiliar e ajudar o produtor a produzir mais. Querido, muito obrigado pela recepção sua aqui conosco, Papo de Prateleira, Plataforma AgroRevenda, a gente agradece demais, daqui a pouquinho estamos no ar, está bom? Obrigado, a FIA Gril está aí à disposição e a Singenta como uma grande parceria com a gente. Maravilha, falei aqui com o Fabrício de Souza Rosser, que é o gerente comercial da FIA Gril, aqui em Sorriso, e esse Papo de Prateleira vai ficando por aqui.